Rápido, 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 rápido. Ah, se estava bem. Não, já estou, já estou, já posso, já pude, já pude, já pude. Já pude, já pude, já, 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 já. Sou um chingão Olha, olha Já, já Já, sou um chingão, já Já, este Já demonstré que sou Sou um grande jogador Eu acho que aqui tem duas trampas Temos que começar a caer nas minas das 2 Chega-vos, por que estamos cansados? Shit Por que? Por que? Por que? No quero que me matem Hehehe 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 Ai, não quero que me matem Ui Cabron Uh, uh, uh Si, le gané Ja, ja, ja Ya O que? Uuuuuh Aaaaah Uff Uuuuh Aaaaah Uuuuh Uh Y yo si me adapto Osea ya se que hacer Tan fácil que era Tan fácil que es esto Não vou me ver, não vou ver nada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Já vem? Já vem? Já vem? Já vem? Não sei onde vou... Vamos lá, vamos lá.